Aqui pessoal, aqui é a muda de jabuticaba que eu tinha feito o vídeo pra você, o antes e depois, tá vendo? Isso aqui agora é o depois, tá vendo? Aqui é um pé de acerola isso aqui, o resto tudo são mudas de jabuticaba. Aí depois eu já vou passar ele, logo em breve, vou passar ele para os vasos maiores. Tem diversas mudas aqui, né? Isso aqui são jabuticaba, 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 jabuticaba. São jabuticaba híbridas, entendeu? Então eu plantei ela através das sementes e ela brotou. Agora eu vou colocar elas em sacos maiores, em lugares mais abertos, para que elas possam desenvolver. Então brevemente nós teremos bastante muda de jabuticaba aqui, tá? Nós enviaremos as mudas pequenas desse jeito e ela chega com maior facilidade para você, tudo bem? Um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe.